Fala galera, bem-vindo ao cara com mais um vídeo, estamos aqui de volta com vocês com mais um GTA Online Estamos aqui, vocês estão vendo aqui, vamos ver mais um carrinho que saiu agora É o Dinka Blista Kanjo Não morre nada para apertar a luz do dia Cara É isso aí A É isso aí C lead Ei, ei, ei palmeçamos Eu me invento 烏ite Ben Pola O como? Red c ble O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Passa em um diálogo, sério? A roda que é horrível Vamos lá para a chave dianteira Completo primário O adesivado Urbano De pista Urbano canal Leve Leve urbano Aí esse aqui já começa Race rodovia Race day Caraca Aerodinâmico extremo Caraca Eu vou botar isso aqui só de zoação Não, mas aí Tipo assim, para eu realmente usar Eu não vou mexer mais nesse carro Deixa esse aqui Que depois eu quero ver como é Como é que ele se comporta Com essa Com essa aerofolia aqui Esse aqui é um aerofolia na frente Leve difusor Difusor SPL Rodovia Pista Pista leve Como se parte do para-choque É cortada, né? Velocidade Sem para-choque, mas com difusor Se aquele carro fosse uma mulher Eu diria que ela Eu diria que ela Se aquele carro fosse uma mulher Eu diria que ela Porta Nós temos defletores de porta Caraca 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 Vou deixar a rede de janela Motor Nível mar Alguma coisa eles vão fazer com isso daqui Porque Eles não fazem esse tipo de Eles não botam esse tipo de Modificação assim Senão vai ter algum tipo de serviço Vou botar esse grandão aqui Aí Meio cano para fora Beleza, galera Vamos lá Vamos ver Para-lama Pintado Traseiro Ventilado De ano Teiro Ah, tá, tá, tá Neve ali Tá no cantinho É um carbono Pô, eu podia botar esse Esse grandão, cara De pista Qual que é a diferença do Ah, eu não tô vendo diferença Sinceramente, eu não tô vendo diferença Tá Ah, tá, agora eu vi Agora eu vi, agora eu vi, agora eu vi O urbano Ele é como se fosse uma placa rente Como se tivesse posto uma lataria sobre a lataria Então, ele dá um mini Então, ele dá um mini wide body Wide body O de pista, ele é Que seria a placa wide body Aqui, né Que ele faz aquele sobressalto, né O de corrida É o wide body Que seria Que, né Que tem um Pra fazer um acabamento Tipo assim, como se fosse fazer o carro inteiro, né Mas aí é só Aí chega na Aonde que seria a próxima placa, né Aí ele Vamos botar assim Dá uma interrompida Peraí que eu vou deixar isso aqui Eu queria botar uma coisa dessa na frente Eu acho que ia ficar legal Se eles tivessem posto, né A ventilador duplo Funcionar, não for funcionar Não tô nem aí É, se eu for remover Olha só que legal Se a gente deixar o farol Se ele sem farol Ele fica Ele fica Ah tá, levado Tá Ah, eu gostei desse aqui Contorno Bom Eu não vou precisar mexer na luz Até porque também não vai ter luz Tá vendo? Farol Eu não preciso gastar com o farol Vamos mostrar aqui as estampas, ó Estampa normal Estampa branca Tá Tá, esse aqui eu gostei de Só tem uma coisa Deservado tudo enferrujado Esse da Da Dinka Atomic Que Até que Azul sobre azul dele Até que ficou combinou Ficou legal Fukaku Isso aqui é a Bubble Gum China China É uma sabkiri Mas eu Eu não gosto de estampa, né? Vocês sabem Até o meu Até o meu carro de Hotring Eu uso Ele não Não existe Pintura Pra ele, né? A cor secundária A cor secundária Azul escuro Ele dá uma Fica Levemente É Essa aqui a gente não consegue Meio que Santo Antônio É Já que isso era colchoado Santo Antônio Total Santo Antônio Total colchoado Deixa esse aqui mesmo Na verdade, isso aqui não vai fazer Diferença nenhuma Caraca, cara Pra que isso aqui? Deixa eu usar o hackzinho Cara, deixa eu ver que vai ficar uma coisa muito escrota Tá, deixa Vai ficar com 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 Coisa Vamos ver as saias que a gente tem É muita coisa não Vamos deixar essa saiazinha de corrida Isso aqui é o spoiler básico, né? Só pintado Nossa Nossa Cara, botaram isso aqui elevado Apenas Exatamente É Um Acompanhar A tendência Do Caraca, cara Tem que acompanhar a largura Cara Mestre dos circuitos Deixa Vamos deixar esse aqui Ele bate quase com a largura Do Da frente, tá vendo Não, não bate Esse chega perto No meio do caminho Deixa esse daqui Desilvo de para-brisa Ah, vamos botar esse aqui não Deixa ele Tortasse Ah No caso aqui só pinta aonde que fica a placa, né Não pode ir errado com um pouco de lextro no chão Cara, esse aqui eu vou botar uma roda Deixa essa aqui Ah, não vou fazer Esses pneus são hardcore A janela sempre gosta de janela com desenho escuro Cara, olha isso Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nós vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, meu tio. O que é isso? Pô, revitaliza o Bênis, cara, essa é muito melhor Galera, eu vou ficando por aqui Se vocês gostaram, dê seu like, se inscrevam no canal Até a próxima Com mais vídeo Valeu